A Polônia é considerada o pior país para se viver como LGBT na Europa sendo 16% tranquilo para se viver levando em consideração o clima social e também os direitos à população LGBT O maior dos países é Malta com 89% de tranquilidade para a população LGBT enquanto que no Brasil essa porcentagem de tranquilidade está em torno dos 60% Um terço do território da Polônia se considera como área livre de LGBTs A maior parte desse território fica no sul do país, que é justamente onde eu moro No ano de 2020 o país passa por um novo processo de eleições para presidente E para dar um gás na campanha eleitoral um dos candidatos do partido mais influente aqui, que é de extrema direita lançou uma cartilha pró-família que tem como um dos pontos banir a propagação de ideologia LGBT O arcebispo da Polônia já chegou a comparar a ideologia LGBT com o bolchevismo e também com a ideologia de Adolf Hitler Sim, o narizmo Logo depois ele disse que a pedofilia na igreja é um assunto que não deve ser exagerado quando é falado por pessoas ou pela mídia 5% da população na Polônia é estrangeira, segundo dados de 2020 Antes disso a população estrangeira no país chegava a apenas 1% Por isso eu como estrangeiro, LGBT e morando no sul da Polônia vim aqui te responder se é realmente seguro ser gay na Polônia Eu sou o Breno, esse é o meu canal Breno Moreiru e seja muito bem-vindo Hoje é um assunto um tanto quanto diferente do que eu falo aqui no canal mas não haveria momento mais pertinente para falar disso já que a gente está comemorando no Brasil o mês do orgulho LGBTQIA+. E tuto palo Eu moro aqui na Polônia desde 2017 e vou te dar um breve contexto de como é a situação assim, política contra a população LGBTQIA+. PIS é o partido que tem mais influência aqui na Polônia e também é um partido ultraconservador que está aliado com a igreja Em 2019, esse partido com o apoio da igreja liderou uma campanha para proibir a propagação de ideologia LGBT aqui na Polônia Já em 2020, como se não fosse o suficiente, o presidente da Polônia que é desse partido e quer ser reeleito lançou uma cartilha pró-família O problema é que essa cartilha tem servido mais como manobra política porque o candidato concorrente dele apoia a causa LGBTQIA+. E por causa disso passou a liderar as pesquisas de voto E por isso ele quer se diferenciar lançando uma cartilha completamente diferente do que o outro concorrente propõe Além disso, o líder desse mesmo partido disse o seguinte A Polônia precisa defender crianças e famílias normais do movimento LGBT que foi importado da cultura ocidental que ameaça, entre aspas, a identidade da nação polonesa sua continuação e, portanto, o Estado, instituição polonês Esse é só um resumo da situação política porque eu acho que esse assunto não merece ser estendido Porém, eu tenho alguns dados aqui para compartilhar com você 68,9% da população LGBT já sofreu pelo menos algum tipo de violência Quase 64% dos LGBTs já sofreram algum tipo de abuso verbal Quase 34% já sofreu ameaças 27% já sofreu alguma rejeição ou foi vítima de vandalismo 14% foi vítima de violência sexual E quase 13% foi vítima de violência física Menos de 4% dessas pessoas chegou a denunciar para a polícia quando sofreram ataques que foram motivados por homofobia ou transfobia 25% das mães e apenas 12% dos pais aceitam completamente familiares LGBT 69,4% da população jovem LGBT já pensou em tirar a própria vida E 49% desses mesmos jovens têm algum sintoma de depressão 50% dos LGBTs aqui na Polônia escondem sua orientação sexual da vizinhança Esse número sobe para 71% quando se trata de local de trabalho e para 73% quando se trata de escola ou universidade Além disso, 28% dos LGBTs sofrem de depressão Isso representa 5% da sociedade 80% da população LGBT votou em 2015 para as eleições parlamentares Por outro lado, apenas 51% da população geral votou nas eleições de 2015 Isso quer dizer que a população LGBT está muito mais politizada aqui no país Todos esses dados foram levantados entre 2015 e 2016 Aí depois de tudo isso que eu falei, você deve estar se perguntando assim Breno, mas você já sofreu algum tipo de violência enquanto você esteve aí na Polônia? Violência física? Não! Uma das primeiras coisas é que aqui, na cidade onde eu moro que é no sul da Polônia, na parte assim mais conservadora do país não existe nenhum estabelecimento abertamente gay para frequentar Assim que eu cheguei aqui, o meu amigo de apartamento disse que duas meninas haviam sido abordadas pela polícia por estarem dando um selinho em público Isso me deixou bem assustado A primeira parada gay aqui na cidade teria acontecido em 2018 Mas ela foi cancelada pela ameaça de um ataque de um grupo de skinheads Em poucas palavras, o que esse grupo de skinheads disse é que eles iam chegar lá metendo porrada em todo mundo Por volta do final de 2018, até o início de 2019, eu não me lembro muito bem mas eu fui cuspido enquanto eu andava dentro do shopping da cidade por dois adolescentes que estavam subindo a escada rolante e cuspiram para baixo Porque era inverno e eu estava de casaco, bege e uma calça xadrez E isso foi o suficiente para esses dois energúmenos acharem que eles tinham algum direito de invadir o meu espaço pessoal cuspindo em mim No ano seguinte, aconteceu sim a parada do orgulho LGBT aqui na cidade de Gézio, na Polônia E foi muito legal porque teve até um cordão de pais e mães oferecendo um abraço de aceitação para quem estava ali na parada E isso foi muito bonito Mas também teve protesto, principalmente de pessoas vestindo preto e erguendo cartazes dizendo que a ideologia LGBT está diretamente ligada com crimes de pedofilia Mesmo que o pai seja extremamente seguro por eu ser um LGBT, eu ainda assim ando com medo nas ruas Inclusive quando eu estava voltando da segunda parada Aí estou eu indo embora O que é que eu vejo? O caminhão estacionado E o homem entrando no caminhão Eu, ah pronto É hoje que o GTA da vida real começa Porque eu estava vestido todo de arco-íris e pensei assim Espero que o trânsito do meu corpo para o Brasil não seja um processo tão burocrático Mas deu tudo certo Por último, mas não menos importante, teve também o tratamento diferenciado que eu tive no meu trabalho E não foi diferenciado para melhor não, foi para pior Eu trabalhei aqui por pouco mais de cerca de dois anos E desde quando eu comecei a trabalhar aqui eu senti assim um certo distanciamento De não só dos superiores, mas também das pessoas que trabalhavam comigo E eu não entendia muito bem o porquê Antes de eu chegar aqui eles já sabiam que eu era gay A primeira coisa que eu achei que causava esse distanciamento era por eu não ser daqui e vir de um outro continente Beleza Depois eu achei que era barreira cultural Não era Depois eu achei que poderia ser a língua, mas assim, eu nunca tive problemas para me comunicar Pelo contrário Até que depois de um certo tempo eu fui entendendo como eu era lido pela minha orientação sexual E como isso poderia ser um fator discriminante dentro do meu ambiente de trabalho Eu também achei que era por causa de resultado Mas assim, não foi Porque mesmo entregando os melhores resultados ainda assim o tratamento era diferenciado Mas até que com o passar do tempo as peças foram se encaixando, sabe? E só mais para o finalzinho mesmo Antes de eu sair é que eu entendi que tipo, ah, tá Inclusive do meu próprio chefe eu já ouvi que o meu jeito poderia não conquistar as pessoas Com quem eu me comunicava pela internet Se você sabe onde eu trabalhava antes, você sabe de que eu estou falando Que o meu jeito não conquistaria essas pessoas por ser diferente demais E enquanto ele falava ele fazia sim com as mãos Ele também já fez a piadinha de que eu deveria perguntar o meu marido Ou melhor, esposa Que ele não sabia muito bem como a gente se tratava em casa por ser dois homens E também diversas vezes que eu já cheguei no escritório e recebi olhares de desprezo Pelo jeito que eu estava conversando com alguém Ou pelo jeito que eu estava me vestindo pelo dia Ou das coisas que eu conversava Normal, né? Hum, que ambiente saudável de trabalho Ao mesmo tempo, a minha vivência aqui como LGBT ao sair nas ruas é bem estranha Porque é como se eu estivesse tampando a respiração o tempo inteiro Para não dar indícios Ou até mesmo um motivo para as pessoas ficarem prestando atenção em mim E consequentemente sofrer discriminação Sobre chamar atenção aqui é simplesmente pelo fato da cor da minha pele E da cor do meu cabelo que destoa demais da branqueleza dos poloneses Aqui também não passaria em nenhum momento na minha cabeça Alguma demonstração de afeto com a pessoa com quem eu amo Porque, né? Eu não quero apanhar na rua Então, para mim, o isolamento social foi até uma coisa boa Porque eu não precisei lidar com os poloneses em geral Que são extremamente preconceituosos aqui E você também deve estar se perguntando Ah, mas se é ruim assim? Por que você ainda continua? Meu bem, eu estou de mudança Esse é o meu último mês na Polônia No final das contas, a Polônia é um país seguro para os LGBTs? Não! Esse foi um breve relato sobre a minha experiência aqui como LGBT No sul da Polônia, que é a área mais preconceituosa do país E se você tiver também mais alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários Pode me seguir também no Instagram e no Twitter Te espero no próximo vídeo Que vai ser sobre fofoca e a parte mais legal da minha vida aqui Um beijo e sejam bem enviados Transcrição e Legendas por Quintal